E aí, tamo de volta com mais Chuchu, quer dizer, Last Train Home. Bom, antes de vazar, vazar deste lugar aqui, eu vou checar Burminka, que é esse lugar, vou checar o bosque. Deixa eu parar o nosso trem aqui, ou eu vou pra cá, pra frente, pra Pogorelovka. Acho que eu vou vir pra cá, pra frente, mais um pouquinho com o trem. Mandar um esquadrão vir aqui, vou enviar. Aqui em cima, eu vou ter que tirar esse cara aqui, que ele tá machucado, né? Vamos colocar outro cara aqui. Vamos colocar essa mulher, essa mulher é operadora de metralhadora, é? Comunista, intrudente... Ih, eu vou colocar ela. Vou colocar ela com a metralhadora, vai lá. Agora sim, temos uma metralhadora no grupo, vai lá, mulher. Pronto, um grupo checa o bosque, o outro grupo checa a cidade aqui embaixo. Talvez eu deva parar o trem. Vamos parar o trem rapidão? O negócio é o seguinte, este vagão aqui não tem os upgrades necessários. Esse vagão não tem sala de descanso confortável. Eu vou colocar o pessoal pra trabalhar. Esse é o Pavel, o Pavel não pode trabalhar porque ele está banado. O Pavel faz merda. E um esquadrão meu já chegou, vamos lá. Vamos vasculhar a casa aqui. Vai levar um minuto. Vamos avançar um pouquinho. Descobrimos alguma coisa aqui. Local estava vazio. Só tem vilarejo vazio, cara. Roupa de cama, pano, experiência. Este grupo aqui. Vamos mandar pra cidade. Vem dar uma olhada em Pogorelovka agora. Isso aqui vai ter madeira pra gente pegar. Encontramos e derrubamos uma certa quantidade de madeira. Bartolomeu escorregou e sofreu um pouquinho de dano. Porra, maluco. Tu só faz merda. Beleza. Agora eu vou mandar esse grupo aqui pra cá. Vamos lá. Vamos avançar com... O trem está fazendo alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, o trem está fazendo as coisas. Não dá pra avançar agora, não. O foda é que os personagens vão dormir durante a noite, né? Quer dizer, vão trabalhar durante a noite agora. Eu não vou fazer mais nada durante a noite. A fé pode ser neutra? Seu esquadrão chegou a uma igreja no topo de uma colina. Suas paredes azuis vibrantes, pintadas há pouco tempo, se misturavam com o branco dos elementos decorativos com o dourado das torretas. Devo admitir, eles constroem belas igrejas. Como seria bom se seguissem o mandamento, não matarás? Bom, as pessoas comuns seguem. A situação foi afetada porque Antonion é religioso. Você sabe que no ensinamento religioso há uma diferença entre matar de modo geral e matar no campo de batalha, não sabe? Qual é a diferença? Você tem o direito de se defender, mas os detalhes dependem dos ensinamentos religiosos que você aprendeu quando crescia. Então você acha que tudo bem matar no caso de autodefesa? Nós que estamos voltando para casa estamos nos defendendo? E aqueles que nos atacam estão pecando? Acredito que sim. Ô louco, aqueles que nos atacam estão pecando então? Sim, o seu sangue estará sobre sua própria cabeça. Caramba, cara. Magdalena riu de Maximilian com sarcasmo, mas também havia alegria naquela risada. A natureza ambivalente de seu dilema não era fácil de se debater. Antonin seguiu descrevendo as sessões da Torá sobre assassinatos justificados. Alguns ouviram com atenção, mas ninguém quis dar mais detalhes. O Antonin é judeu. Vamos lá visitar a igreja. Seus soldados bateram a porta da igreja. Um padre a destrancou. Saiu e deu boas-vindas aos soldados. Ele era velho, mas seus olhos revelavam que sua mente estava afiada. Seu sorriso era bondoso. Ah lá, um padre ortodoxo. Sou o padre Glebov. Vocês procuram refúgio? Não, padre. Estamos viajando para casa. Somos da Tchecoslováquia. Ah, sim. Vocês são da legião. Entrem, entrem. A neutralidade de vocês e de seu governo provisório tem nosso respeito. A igreja não se alinha ao czar e ao exército branco? Ah, não. Isso é o que os bolcheviques estão tentando forçar vocês a acreditarem. Nosso objetivo é fazer várias reformas e restaurar o patriarcado. Mas você não vai se tornar um inimigo ainda maior para o Exército Vermelho? Talvez, mas não vejo outra forma de unir todo mundo deste conflito. Algo maior do que o homem precisa... do que o homem precisa nos unir. E não deve ser uma ideologia. Espero que você tenha armas escondidas na igreja pelo seu bem. Temos muitos livros, mas armas? Eu não gosto muito delas. Porém, entendo que são necessárias. Você está indo para Vladivostok, certo? Sim, padre. Você tem um longo caminho a percorrer. Eu oro pelo seu retorno em segurança. Venha comigo. O padre Glebov convidou seus soldados para uma simples refeição e uma oração. Antonin insistiu em ir e o esquadrão concordou. Antes do seu esquadrão sair da igreja, o padre Glebov lhe ofereceu uma parte dos suprimentos dela. Ele disse que é um presente da igreja ortodoxa russa para a legião tchecoslovaca. Legal. Ah lá, mano. O pessoal aumentou a moral, ganhamos alimento, ganhamos madeira. Cara, acho que eu vou pegar alimento. Obrigado, padre. O padre acenou para geral. Mesmo que Magdalena estivesse com o pé atrás, a sensação era de ser uma pessoa normal, vendo um bom vizinho naquele momento. Caramba, que padre legal. Nem sempre os padres são nessa situação muito legais. Olha, eu vou voltar. A gente tem energia e tudo, né? Quem é que está cansado aqui? Os caras lá de cima estão meio cansados, né? Vamos vir no lago aqui? Vamos vir no lago rapidão? Dá para ir para o lago ainda, não precisa voltar para casa ainda não. Está terminando a obra aqui? Ah, não tem turno da noite, né? Caramba. Vou colocar o Pavel. Se ele se machucar, o problema é dele. Boa, conseguiu, Pavel. Conseguiu, conseguiu. Será que eu consigo fazer ele fazer mais uma coisa aqui? Eu vou botar uma fornalha aqui para ele. Vou botar a fornalha aqui para conseguir aquecer o local. O que a gente achou aqui no lago? Vamos botar para pescar, né? Vamos explorar essa cidade aqui. Vai gastar um pouco de energia, mas a gente volta para o trem, não tem problema. Acho que o voo é voltar, né? Vamos partir. Ah, não dá para partir porque tem um negócio construído. Depois a gente volta, então. Beleza, o que a gente achou aqui? O local estava vazio. Encontramos uma adega com carvão, que deixou todos felizes. A situação do traço de invasor. Bartolomeu encontrou um esconderijo secreto com moeda e joia. Caramba. Combustível, dinheiro, GG. Conseguimos bastante grana. Vamos voltar para o trem. Esse lance do jogo retratar a propaganda soviética é interessante, né? O lago estava cheio de peixe. Antonin tem o conhecimento, mas não havia nada para encontrar de ervas. Agora a gente está com bastante comida. Vamos voltar para o trem. Vamos voltar para o trem. O pessoal vai dar uma dormida. São meia-noite, doido. Vamos ver um negócio aqui. Soldado promovido. Maximilian. Eu acho que eu vou pegar... Frasco sonífero. Afeta a mira. Vamos pegar a destreza. Cabo. Ó. Ele pegou camuflagem. Disparo crítico. Caramba, ele pegou uma habilidade boa. Espera aí. Vamos botar camuflagem nele. Como é que eu tiro os talentos dele? Ah, espera aí. Camuflagem. Vou tirar a distração dele. Ou eu tiro o negócio de reviver? Vou tirar o negócio de reviver. Ele não precisa. Ele é um sniper. Soldados com funções melhoradas de fuzileiro. Qual foi o outro? Antonin. Ganhou mais forma. Corrida. Espera aí. Espera aí. Corrida? É uma corrida de verdade? Deixa eu ver aqui. Aumenta a velocidade e defesa. É uma habilidade. É um cooldown. Legal. Espera, mas ele precisa disso pra metralhadora? Eu vou guardar. Talvez ele precise. Beleza. Já dá pra botar o trem pra andar. Vamos lá. Tem três personagens descansando aqui. Tem o pessoal dando aquela dormida boa. Ó. Pessoal praticando os exercícios. Eu já vim aqui na cidade. Eu já vim no lago. Eu já vim aqui em cima. É bem melhor a gente andar durante a noite mesmo. Bem melhor. Ó. Eu já vim aqui. Aqui tinha... Acho que o... O padre, né? Aqui na floresta pode ser que tenha só madeira. Acampamento do Exército Vermelho. Tem uma missão difícil aqui. Que vai dar recompensa. Metal. Combustível. A moral do grupo tá alta. O cansaço tá diminuindo. Talvez eu deva parar o trem. Vamos parar o trem um pouquinho. Aqui os caras tão tranquilos, né? Não precisa consertar nada. Nem construir nada. O trem tá bom. Aqui também. Aqui eu acho que precisa fazer alguma coisa. Ou eu melhoro o chassi da frente. Acho que eu vou melhorar a frente do trem. Parede... Não. Capacidade de inventário do trem não precisa. Eu peguei umas paradas que deixam o trem melhor. Acho que eu vou pegar materiais fortes, né? Diminuir a chance de dar defeito no vagão. Deixa eu ver os trabalhadores noturnos. O Pavel... O Pavel... O Pavel não pode trabalhar esse desgraçado. Vamos tirar ele. Bom, tá amanhecendo, né? Vamos já mandar os soldados de manhãzinha. Os mais fracos lá pra cima. São esses aqui. Eles tão com a energia meio baixa, né? Deixa eu editar esse grupo. Acho que eu vou tirar... Sem equipamento no inventário pra usar a metralhadora. Eu poderia tirar esses caras e mandar outros, né? Turão, vigor... Vamos tirar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Vamos mandar esse cara aqui, que é um sniper. Vamos mandar esse maluco aqui, que é um... Não, esse aqui é estabanado. Vamos mandar o Pavel? Vai lá, Pavel. Vai fazer missão, Pavel. Precisa não fazer merda. Dá pra mandar mais um, mas acho que eu não vou mandar ninguém, não. Leal. Forte. Estabanado. Vamos mandar... Vamos mandar esse outro cara aqui. Ah, não. Esse cara tá trabalhando, né? Esse aqui não tá... Não, esse cara tá trabalhando, beleza. Vamos mandar esse grupo aqui. Esse grupo pequeno aqui pra fazer as coisas. Gastar pouquíssimo recurso. Esse aqui de baixo vai exterminar o Exército Vermelho. Vambora. Acelera. 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 Melhoria de vagão concluída. Será que tem algum vagão melhor aqui? Vamos melhorar o último vagão aqui com novas salas de descanso? Eu não tenho ideia se isso é bom. Mas vamos melhorar. Tamo chegando. Chegamos. Vamos fazer a missão, galera. Seus soldados avançam pela floresta, tentando de qualquer forma não fazer barulho. Não demora até que o som dos gritos e disparos cheguem a você. E a brisa traz o cheiro da cozinha de campo. Isso deixa pouca margem pra dúvida. Você encontrou o campo de treino dos vermelhos. Você rapidamente avalia a situação de uma colina próxima. Há poucas posições-chave defendendo o acampamento de treino dos vermelhos. Você observa muita munição e diversos caminhões entregando suprimentos. Destruir esses alvos e matar os oficiais em comando atrapalharia o treinamento de novos recrutas por um tempo. Entretanto, uma fumaça aparece no horizonte, indicando que esse não é o único acampamento na região. Parece que os vermelhos podem ter reforços por perto. Essa é só a última chance de voltar. Prosegir. Vamos lá. Zdá se, že velká část rudé posádky tady není. Nejspíš mají zase něco za lubem. Naštěstí, pro nás tu nechali velmi málo stráží. Jestli kvůli nadutosti, nebo neschopnosti, to nevím. Pro nás je to dobrá příležitost vpadnout do jejich tábora. Zásoby, peníze, zbraně. Co můžete, seberte. Co ne, zničte. Hledejte hlavně dokumenty. V naší těžké situaci mohou mít přesné informace větší cenu než zlato. Ale opatrně. Tyhle kopce jsou pro kulmetná hnízda dokonalé. Takové pozice bychom měli raději obsadit. A nezdržujte se. Těžko říct, jak dlouho budou rudí pryč. Nezdržujíte. Nezdržujíte. Připravenější už nebudu. Váš. Rozumím. I, vám lá. Tamo aqui, sem saída. Ah, aparentemente, tem uma cidadezinha. Tem um local aqui pra gente explorar aqui embaixo. Nezdržujíte. Tem um cara bem ali. Tem dois caras aqui. Rozumím. Na nossa direçãozinha. Ah, vám lá. Os dois estão virados pra cá. Eu vou pegar os caras desprevinící. Não, filha da... Vai passar por aí, vai ser... Tá bom, vai. Tá bom, jogo. Decidiu que vai por aí, vai por aí. Podívám se, co tam je. Tle rozkazu. Vamos correr pra cá, que ninguém vê a gente. Aquele cara parece que ouviu a porra do passo, né? Aquele ali ouviu também. Vamos vim pra cá. Vamos vim devagar. Podívám se, co tam je. Podívám se. Morreu. Podívám se, co tam je. Uso o binóculo aqui. Prepraveniš, už ne budu. Ah, vem você pra cá. Zde. Zauímam poziciu. Podívám se. Seguinte. Checam na rozkazy. Už du. Ne. Vaše rozkazy, pane. Vamos lá. Ah, não? Vem pra cá com a baioneta. Psset. Posso o ramo. E você atira aqui. Vamos ver se funciona. Pssuda. Eita, que deu uma travada. Beleza, deu certo. Vaše rozkazy, pane. Conseguimos. Exterminamos o grupo que tava nessa vilareja aqui. Snato to bude stát za to. Radam krito. Tak se, podíváme co tam je. O que que tá travando, cara? Estranho, né? Posloucham. Schovam se. Olha isso, cara. Tá dando umas congeladas zoadas. Vamos salvar aqui. Vamos tá catando a... Essa colina aqui em cima. Rozumím. Vamos vir aqui embaixo. Ver o que que tem aqui. Que eu fiquei curioso. Beleza, tem um soldado aqui. Tem dois aqui. Tem um cara ali. Mas só? Não tem mais nada, não? Ah, tem um vindo ali, ó. Tem um merda vindo ali. Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como vamos fazer isso? Tem três. Caramba, tem três caras. Eu preciso que tivesse dois só. Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ah, o cara tá vindo ali, ó. Vamos descer. Cara, é foda. Vamos vir aqui. Ele veio pra cá, do... Vai tomar um tiro. Vai morrer. Beleza, acabou. Mas agrou ali. Chamou a atenção dos caras ali. E agora? Como é que fica? Se eu der a volta aqui... Não, der a volta aqui é um território inimigo. Não vale a pena. Não vale a pena dar a volta por aqui, não. Eu vou dar um tiro no maluco e eu vou voltar. Beleza. Mas ali tem uma artilharia virando aqui. Tem um merda ali, ó. Procurando quem foi que atirou. Toma outro tiro. Ó a artilharia virada pra cá. Aquilo ali é uma artilharia doido. Ó os caras tudo ali. Não vai dar pra fazer do jeito que a gente quer, não. Vai ser mais difícil aqui. Com aquela artilharia virada aqui vai ser quase impossível. A artilharia virada pra cá vai ser um negócio fodido. Pera aí. Eu poderia mirar com a metralhadora aqui. Eu podia mirar com a metralhadora ali, mas daria tudo errado. Eu podia mirar com ela aqui e acabar com os malucos ali, né? Deixa eu pensar o que eu vou fazer com cuidado. Eu não devia ter deixado o cara ativar o telégrafo ali. O filho é de uma égua, ele ativou o negócio ali. Olha quantos inimigos tem aqui agora, cara. Como é que faz isso aqui? Com uma merda de uma artilharia ali esperando a gente. Será que a gente vai ter que fazer isso no modo... No modo rápido aqui? Vem pra cá todo mundo e é isso. Ah, os caras ali estão meio que vendo a gente ali. Eu vou ficar snipando. Oh, pera aí. Os caras saíram ali? Mete tiro em todo mundo. Mete tiro em todo mundo. Beleza, o Sniper maluco. Payoneer tá... Não é que eu matei todo mundo? Não é que eu matei todo mundo sem querer? Cadê os caras que estavam aqui? Não tô mais aqui. Os caras estavam bem aqui, mas sumiram. É nosso acampamento aqui agora. Liberta aqui o acampamento. Tá, que ele save. Puro amiguinho. Não deixa cair a vida do cara. Captura. Boa, capturamos a colina. Aquele morteiro ali só não vai ajudar, né? Tem inimigos ali embaixo. Vamos fazer o seguinte. Posso... Ano, pane. Vamos ver se dá pra sniper alguém daqui. Tá muito longe. Se eu tacar uma pedra aqui. Eu acho que eu consigo meter uma pedrada. meter um tiro nesse maluco aqui, ó. Toma. Como que to mám udelat? Aquele ali vai... Ele vai pra cima de alguma coisa. Metralhadora, talvez? Vejo do que você... E eu möchte o cair. Eu conheço o cair. Podiça. Alô? Alô, pane. Não. Não vou lá. Não, você tá de palhaçada, doido. A mulher tomou um tirão na barriga aqui. O cara foi pro... Eu odeio esses negócios. Eu vou começar a ter estresse post-traumático de Company of Heroes. Os bonecos errando todos os tiros. Baioneta. Volta. Volta pra não morrer ali. Olha aquilo ali, cara. Tinha caminhão. Tinha literalmente um caminhão ali com um soldado vindo pra cá. Quase que deu merda. Quase que deu merda ali. Deixa eu mandar esse cara pra cá. Combustível. Vamos catar tudo que der aqui. Deixa eu ver uma parada. Aqui tem um carinha ali e o outro ali escondido. Talvez eu consiga dar aquela snipada, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá pra dar uma... Uma snipada aqui. Vamos vir aqui. Esque, opatrně. Eu zgrino. Arroz, je que baju! A mano vai se... Como é que pode, cara? Hledám kryt. Mámo na mochila. Rozumím. Už jdu! Ano, pane! Eu, caminhão, vi, bati! Dejte mi minutku, pane. Moudrá volba. Ano. Ano. Jak to mám udělat? Přede mnou se neschobá. Oh, ful. Puta mierda! Přede mnou posici. Ah! Tinha um caminhão... Ah, tem um caminhão aqui, ó. Přede mnou do krytu. Tem um cara com a metralhadora ali no caminhão. Zde. Přede mnou do krytu. Dá pra... Dá pra tirar meu piloto? Ano. Mám ho na mužce. Ano. To je lepší možnost. Ano. Caramba! No que que esse cara tirou? Caramba! Uma... Haha! Esse cara... Cekám na rozkazy. Přede mnou. Essa snipada que ele dá é no ponto fraco de qualquer inimigo, né? Então, provavelmente, é no ponto fraco de qualquer veículo também. Přede mnou. Přede mnou, pane. Explodil caminhão, cara? Přede mnou. Beleza? Acho que tá todo mundo curado já. Zde. Hned tam budu. Vamos vim pra cá. Vamos catar o que der. Ano. Nepřítel. Podivám se. Postaram se oto. Vidím neprítelé. Vamos vim pra esse lado aqui. Vai dar pra tomar a região indo pro outro lado ali, provavelmente. Caminhões destruídos. Rozumím. Um caminhão de quatro caminhões. Vidím neprítelé. Postaram se oto. Vamos tomar aquela torre ali. Ué, não dá pra tomar isso aqui, não? Hned tam budu. Ué, não dá? Tá bom. Meio que não tem como. o jogo não deixa. Ah, peraí. Sobe você aqui. Neprítel. A médica... A nossa médica é meio tapada. Por que o cara não tá subindo aqui? Que estranho. O cara simplesmente não sobe aqui, ó. Por que o maluco não tá subindo aqui? Ah, não. Ele não sobe mesmo, não. Que estranho, cara. Que esquisito. Que esquisito. Aquele cara ali tá meio que indo verificar o que tá ali. E se eu tivesse uma granadinha aqui... Hum... Eu acho que eu vou sair invadindo. Eu vou sair invadindo. Deixa eu pensar aqui que eu tô com medo. Eu tô com medo, mamãe. Me viram. Como que me viram? Como que me viram? Estão seguindo a gente. Vamos esperar os caras passarem aqui. Vou matar todo mundo. Tentou passar. Morreu. Morre, caralho. Morre, maluco. Beleza, matou. Cara, me dá uma agonia, galera. Vocês não estão ligados a agonia que me dá. Quando o jogo simplesmente se refusa a matar os caras. Postaram-se, auto. Hned, tambudu. Vipraven, pane. Ideme. Pusco. Ano. Meu, mato, cara. Eu tô com o estresse pós-traumático do Company of Heroes. Pronto, snipeou. Capturamos aqui a colina. Como que se tivesse acontecido. Entendi. Postaram-se, auto, pane. Mitao. Salva. Už tu. Ah, puro maluco. É to jenho, chrábnutí. A torre não pegamos ali, porque o jogo não quis deixar. Vaše rozká... Ano, pane. Vamo vim aqui pegar a droga da torre. Vamo ver o que que vai dar. Ok. Tem um carro aqui. Tem um idiota trabalhando ali. Vamo lá. Let's go devagar. Eu não sei o que me fez pensar que dava pra subir naquela torre. Tem um maluco vindo ali. Osloucham. Zaujímá pozici. A ruž je k boju. A séro? Připraven, pane. Vpřed! Smotrejte. Hledám kryt. Vaše rozkává. Moudrá volba. Přede mnou se nesuváša. Přejem. Přejem. Bola, matou aqui. Předega? engineer. Não é assim, não é, senhor. Então, eu vou pegar isso. Sim, combustível. Eu vou pegar isso, senhor. Muniz. Como se fosse? Eu encontrei um bomba. Não deixe isso na mim. Vamos botar o explosivo aqui. Essa missão não é tão simples quanto parece. Você me deu a estação. Eu entendi. Eu vou pegar isso, senhor. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Não, senhor. Sim, senhor. Eu estou ouvindo, senhor. Você não se desculpe, senhor. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Então, vamos ver o que está lá. Prado, senhor. Eu vou conseguir isso. Atira no caminhãozinho. Parou de atirar. Snipe ao cara da torre. Beleza. Obtenha documentos? Eu não quero documento nenhum, não. O que é isso aqui? Combustível? Ah, enchi a vida. Dá para estragar isso aqui? Estragamos o telegrafo deles. Munição de metralhadora. É muito recurso que a gente está pegando. Acho que é isso, a missão acaba, né? A gente pega o documento ali e acaba, mas eu vou catar tudo o que tiver aqui. Eu estou procurando. Eu estou procurando. Eu tenho ele na moça. Aqui! Tem um cara aqui. Tá morrendo Morreu Kit médico Pega o metal aqui Atira naquele cara ali Não vai Acho que aqui já foi né Vamos pegar os documentos ali E acabar com a missão de uma vez Připraven, pane Ejdu do krytu Čekám na rozkazy Bayoneta Jdeme Hej, ty, stoj Vzdá se, že se blíží velká nepřátelská hlídka Důrazně doporučuji zautočit Dokud máme stále výhodu překvapení V žádném případě nechceme, aby zavolali posily Kapitán Našli jsme polné rozkazy, hlásenia a žiadosti o rekvizicii Ukažte Zdá se, že rudí seme byli nasazení kvůli nějaké speciální misi Dobrý bože To snad není pravda Tohle lásení prakticky naznačuje genocídu Eita Zdá se, že je to připraveníši Zdá se, že je to připraveníši Můj drá, vrlobá Tuto půjde Ano Tohle by ho mělo odlákat Zdá se, že je to připraveníši Zdá se, že je to připraveníši Do útoku Tak to by bylo Jejich velící důstojník se vrací se svou osobní ochrankou Nejspíš už ho přestalo bavit terrorizovat civilisty Toho zpropadeného vraha a jeho kruté nohsledy musíme zastavit Ano Jasná vec Kryjem sa Ano Ujdu do krytu Nepriateľ Vaše rozkazy, pane Tuto půjde Připraveníši Ano, pane Ne Poslouchám, pane A traj praká Znaj, pane Užďu Poslouchám Vai běh da půtá Půjde Uža bájone þa Počuvám Pane Depravení Depravení Bô, aby se zanou Caraba Počumíme najít cestu ven, abychom se mohli vrátět k vlaku Por algum motivo o boneco nu quería Matar os vermelhe ali Deu tudo certo, cara Completamos todos os objetivos, acredito Deixa eu ver Não tem nem como ver aqui, mas foi Cara, que missão difícil, doido Ela parecia ser fácil, mas ela foi bem complicada Foi bem complicada Chegamos, morreu ninguém É isso As medalhas, cara, acho que todo mundo merece Operador de metralhadora Vai ganhar uma Nosso sniper vai ganhar uma A médica merece bastante Vou colocar medalha em todos os caras Como eu vou levar a médica em todos os combates E ela vai ganhar XP em todos Conseguimos aqui, completamos tudo Pegamos bastante munição Pegamos kit médico Demais para contar Uma multidão se aproxima do trem enquanto seu espadrão retorna Uma mulher empurra todos para a frente Até conseguir falar com você Soubemos que vocês destruíram o campo De treino dos vermelhos Muitos dos nossos homens se alistaram e morreram lá Devido as terríveis condições Agora moveram o recrutamento para outro local Enfim, alguns dos nossos Tolos voltaram para casa Gostaria de agradecer A vocês por isso Mas matamos muitos soldados lá Alguns dos seus entes queridos Devem estar entre eles Enquanto ela fala Você nota a culpa no rosto do soldado Um olhar que só pode ser descrito Como desprezo Toma o rosto da mulher Eles foram tolos de confiar Não tem bastante Eu vou escolher o alimento Obrigado moça Caramba Mano Voltem para o trem Voltem para o trem Eu estava fazendo algo aqui Eu nem me lembro A missão me... Eu fui tão humilhado pela missão Eu estava construindo uma parada aqui Agora eu me lembro Vamos lá Cadê? Chegamos aqui No comerciante Comerciante que vende erva Que vende kit médico Que vende pano Acho que eu vou comprar pano com ele Vamos lá Pronto Comprei todo pano Tchau Eu posso redirecionar esse grupo aqui Para o bosque Vai lá Enquanto isso O exército vai se curando aqui O grupo Até agora não perdemos ninguém Foi uma bela de uma batalha Lenha Alguém vai se machucar Porque o idiota é descuidado Pavel perdeu o machado Filha da mãe Eu não devia ter trazido o Pavel Não O Pavel é muito idiota Cara Vou mandar o esquadrão Para explorar ali Acho que não tem nenhuma Nenhuma Nenhum problema não O trem já pode andar? Acho que o trem já pode andar Vamos lá Tem personagem ferido Que precisa se curar Eu não tenho hospital No meu trem Não tem aquele Aquele vagão Que é de cura O personagem Os personagens estão se curando O que é muito bom Acho que eu posso Acabar com a lesão Vindo aqui na cidade Vamos lá Ah só tem boteco aqui Não tem como curar não Ah Composição do trem Ah mudar a ordem não Ah comerciante Vamos ver Não tem muita coisa Aqui nessa merda Deixa eu ver Acho que não tem mais nada Aqui não Deixa eu ver Se eu posso No bar não precisa Tá todo mundo bem Vamos ver como é que tá aqui A promoção deles Soldados precisam De promoção Esse cara é o que? Que eu não me lembro Esse cara é Fuzileiro Fuzileiro tem qual status? Vontade Forma Acho que é isso Que eu vou adicionar nele Forma Vontade Acho que é muito melhor Colocar isso nele Esse cara aqui É o que? Esse cara É o operador De metralhadora Precisa de destreza Operador de metralhadora Acho que granadeiro É muito bom né Eu queria ter mais um granadeiro Precisa de inteligência Batedora Eu não sei se vale a pena Não Acho que eu vou é guardar Mano Será que não tem Nenhuma passiva Aqui muito boa? Pé ligeiro Eu acho que Distração Funciona com o operador De metralhadora Porque eu vou poder Atrair os caras Pra perto Da metralhadora Pode ser uma É sujeira Mas é uma passiva Muito boa Beleza O cara subiu De patente Ele tem várias funções Aqui Ele é engenheiro É Ah ele é trabalhador Ele é trabalhador Ele é engenheiro E trabalhador Mas eu não sei se eu preciso Pegar alguma coisa Alguma coisa importante Pra ele Deixa eu pegar a forma Deixa eu ver aqui Ele precisa disso Pra trabalhar bem Não é? Vou botar isso aqui Isso aumenta a eficiência dele Aumenta a vida Talvez uma Uma especialização De combate Cozinheiro Seria interessante Acho que eu vou pegar Médico Não sei se é bom Granadeiro Vai lá Eu precisava De um granadeiro Né? Por que não? Acho que eu vou só Manter o trem indo Vamos lá Trem Não Os caras chegaram aqui Explora a cidadezinha Vamos lá Pera Eu fui lá em cima? Acho que eu fui lá em cima Eu fui Fui Agora que eu me lembrei Eu fui lá em cima Cara Eu não consigo curar Nenhuma lesão Desse cara aqui Talvez uma Kit de primeiros socorros Boa Curei Vamos mandar o nosso esquadrão aqui Eles vão rapidinho ali Vamos lá Relatório aqui Da exploração Tava vazio Mas eu não tenho Nenhuma habilidade De vasculhar Achamos metal E combustível Eu vou só voltar Pro trem Volta pro trem Geral Pra se recuperar Tem gente cansada Já Cara Poxa Aquela equipe lá Explora aqui Depois a gente descansa Major Blá 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 Encontramos uma adega Com carvão Só isso Beleza Volta pro trem Tá todo mundo cansadão Por causa da Das batalhas Aqui parece que Vende arma Não é? Vamos mandar Vamos mandar A equipe pequena Aqui Vamos mandar A equipe pequena Pequenininha Pra ver o que tem ali Nithilomov Meu Deus Que bagulho estranho Olha isso Vende armas Mas eu tô sem Eu tô sem Pistola Parabellum Dano 20 Revolver Na gun Quanto custa Uma pistola Parabellum 600 Se eu colocar Um revólver Na gun Aqui Acho que eu posso Vender de 1 em 1 Não posso? Posso vender Um revólver Na gun Posso vender Um revólver Comprar O revólver Na gun Aqui tem Rifle de precisão SRM Alguma coisa O meu é Ah é igual O meu É igual O meu Pô Acho que não vou Comprar mais nada Não Tá bom Tá bom Comprei o Comprei o suficiente Troquei a pistolinha Por isso aqui Galera é o seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tá fazendo Essa Essa luta Aqui na cidade De Pensa Muito provavelmente É uma luta E a gente vai tá Arregaçando os vermelhos Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio De The Last Train Home E é isso Fui Tchau